Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 5 de fevereiro de 2023, quinto domingo do tempo comum, primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, reparte o pão com famento, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Por que jamais vacilará o homem reto? Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias mais, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres de seus bens, permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando fui a vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus Anúncio do Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.